O Saber Direito desta semana é com o professor Sérgio Henrique Salvador. O curso é sobre direito previdenciário. Tem dúvida sobre o assunto? É só mandar um e-mail para saberdireito.just.br. Você pode também estudar pela internet, acessando o site www.tvjustiça.just.br. Ação. Olá, sou o professor Sérgio Henrique Salvador, especialista em direito previdenciário e também em processo civil, advogado, palestrante, escritor e professor universitário e também de cursos de pós-graduação. Seja bem-vindo, senhor, seja bem-vinda, senhora, para mais uma aula do Saber Direito dentro da temática Atualidades do Direito Previdenciário. E na aula de hoje abordaremos o assunto A Sentença Trabalhista no Processo Previdenciário. Pois bem, quando falamos em sentença trabalhista, sentença, comando sentencial ou aquele pronunciamento que o juiz singular profere, o juiz de primeiro grau, na finalização do processo judicial, a sentença é aquele comando proclamado e declarado para resolver o problema, para resolver o litígio. Dentro do direito previdenciário, aliás, como sempre tenho afirmado, uma das grandes áreas é increscente dentro da ciência jurídica. O direito previdenciário, segundo o MEC, é a área jurídica que mais cresceu nos últimos dez anos. É a pós-graduação mais procurada em todo o país. De modo que a sentença trabalhista dentro do processo previdenciário é mais um tema atualíssimo, interessantíssimo, e que traz para nós muitas problemáticas. A sentença trabalhista, ela produz os seus efeitos dentro de um processo previdenciário? Totalmente? Parcialmente? Ela precisa de algum requisito, alguma condição? Ou aquilo que ficou resolvido por um processo trabalhista? O INSS tem que aceitar? Não pode discutir o seu conteúdo? É essa a problemática dessa nossa aula. Um termo, um tanto quanto estudado pela doutrina e também pela jurisprudência. A sentença trabalhista, ela é proveniente de um processo do trabalho. Dentro de um processo trabalhista, o trabalhador, ele busca alguns direitos. Aviso prévio, décimo terceiro, férias, adicionais, diferença salarial. Enfim, tudo isso é debatido dentro de uma relação processual. De início, meio e fim. E a sentença vem e declara se esse trabalhador ganhou ou não os seus direitos. Se os direitos reclamados foram totalmente entregues, se foram parcialmente, em quais valores, em quais parâmetros. Essa sentença, que transita em julgado, ela sai de um processo trabalhista? A sua eficácia, ela está somente entre as partes? Ou ela também alcança terceiros, como o INSS? Logo, quando falamos em sentença, poder da sentença, no primeiro momento, não teríamos muitas dificuldades em compreender que a sentença, ela é auto-aplicada. Ela produz os seus efeitos, sim, contra as partes e também contra terceiros. É mais um assunto em que o direito ao trabalho e o direito previdenciário andam em sintonia, apesar de serem disciplinas totalmente com uma autonomia didática. Direito previdenciário possui um objeto, possui um campo de estudo. Direito do trabalho possui outro. Ainda que muitos tentam entrelaçar esses estudos. Mas aqui, nessa temática, a sentença trabalhista no processo previdenciário, nós temos essa sintonia entre essas duas importantes áreas do direito. E lembrando que o direito do trabalho tutela o exercício do trabalho. O direito social, segundo a Constituição Federal, é um primado. Segundo também a Constituição Federal, se trata de dignidade da pessoa humana, se trata de um valor social. O trabalho dignifica o homem, o trabalho insere o trabalhador num contexto social. E assim também é o direito previdenciário. O artigo 6º caput da Constituição Federal, a cabeça do artigo, coloca a previdência social como um verdadeiro direito social. Assim como moradia, educação, lazer e outros. Mas a problemática aqui, ela está dentro dessa discussão se o INSS tem ou não que aceitar o conteúdo trabalhista. Ora, às vezes esse conteúdo trabalhista, ele será decisivo dentro do direito previdenciário. Imaginemos aquele trabalhador com 35 anos de carteira anotada. Só que desses 35, 20 anos ele trabalhou de uma empresa que ele teve que ir à justiça e reconhecer esses 20 anos. Então, ele foi vencedor na lide previdenciária trabalhista. Ele ingressou com o processo na justiça do trabalho. Ele reclamou esses 20 anos. E depois um amplo debate de provas dentro do contraditório e também dentro da ampla defesa, princípios constitucionais, seja para processos judiciais, seja para processos administrativos, ele foi vencedor. E a empresa, então, ela é condenada a pagar os direitos trabalhistas desses 20 anos e ainda anotar sua carteira de trabalho. Na admissão, na dispensa, também anotações com relação ao salário e a função que foram reconhecidos dentro de um processo judicial, repito, válido, feito à luz do contraditório, feito com as provas processuais em um debate de teses. Pois bem, esse mesmo trabalhador, ele precisará desses 20 anos para se aposentar. Afinal, o homem trabalhador urbano pode se aposentar por tempo de contribuição, desde que ele tenha 35 anos de trabalho. 35 anos, independente de qualquer idade. Independente da idade que completou 35, ele se aposenta por tempo de contribuição. E aí ele vai verificar se é vantajoso a questão financeira, porque nessa aposentadoria será analisada a sua idade, a sua expectativa de vida, o famoso fator previdenciário. Mas impedir ele de se aposentar, não. De modo que, dentro desses 35, ele teve 20 anos que foram reconhecidos por um processo trabalhista. E aí, quando ele vai postular esse benefício no NSS, qual o problema que ele vai enfrentar? O NSS, num primeiro momento, não vai aceitar esses 20 anos. Ainda que a empresa tenha anotado a sua carteira de trabalho, ainda que a empresa tenha recolhidas as contribuições previdenciárias, o NSS vai exigir a cópia fiel, integral, autenticada do processo trabalhista de capa a capa. Ou seja, do seu começo ao seu fim. Esse processo trabalhista, então, vai fazer parte de uma análise administrativa dentro da previdência. E aí, o servidor, ele vai entrar no mérito do processo trabalhista. E é aqui que encontramos o celeuma dessa matéria. É aqui que encontramos o ponto nevrálgico. É aqui que temos o grande marco da temática, na hora que estamos estudando. É que esse servidor, ele vai entrar no mérito, ele vai analisar o conteúdo do processo trabalhista. E ali, ele vai verificar se ele vai poder usar esses 20 anos, fruto do processo trabalhista, ou não. Logo, aqui nós temos a riqueza dessa matéria. O poder de alcance da sentença trabalhista, do decisório trabalhista, dentro do processo previdenciário. O processo previdenciário é um processo que pode ser judicial ou administrativo. Sendo judicial, ele tem as fases judiciais conforme a legislação processual. o Código de Processo Civil. E também o processo previdenciário administrativo, nós teremos fases administrativas. Logo, eu tenho outras provas para poder subsidiar aquele tempo. Mas o servidor, ele verifica, o INSS verifica que foi fruto de uma sentença trabalhista. E aí ele começa a investigar o conteúdo desse processo trabalhista. E aí devemos ter uma reflexão jurídica. Será que ele tem esse poder? Será que a atuação dele não é uma atuação ali de verificar os requisitos? Será que ali ele não tem que aceitar o conteúdo trabalhista? Ora, que poder, então, teria a sentença trabalhista de reconhecer algo? Mas lá dentro do INSS, de uma maneira administrativa, eu tenho alguns requisitos, algumas condições para dar validade a essa sentença. como foi falado, a sentença por si só, ela já é um comando. A sentença, enquanto fruto da jurisdição, ela tem princípios e características. Então, ela cria normas. Ela traz uma norma concreta para determinado conflito, longe da abstração jurídica, da conduta prevista e esperada do texto normativo. E mais, quando falamos em processo trabalhista com repercussão previdencial, podemos ainda imaginar aquele trabalhador que já se aposentou, continuou trabalhando, ou ainda que ele não tenha continuado a trabalhar, se aposentou e saiu da empresa. Mas depois da sua aposentadoria, depois da saída da empresa, ele ingressou com o processo trabalhista contra o seu ex-patrão, pedindo um adicional de periculosidade de 30% em cima do seu salário mensal. Pois bem, dentro desse processo trabalhista, ele foi um vencedor. Superado o processo trabalhista após dois, três, quatro anos, então ele vai receber dentro do processo trabalhista 30% relacionado ao adicional de periculosidade, dos últimos cinco anos que antecederam a propositura da ação. 30% em cima do seu salário mensal, com reflexo no décimo terceiro, em aviso prévio, em férias, corrigido. Só que esse mesmo adicional terá a contribuição previdenciária. Ou seja, o INSS aqui irá tributar essa contribuição. O governo irá receber em cima desse adicional de periculosidade. E esse mesmo adicional de periculosidade, reconhecido pela Justiça do Trabalho, ele pode ser levado ao INSS, para que a aposentadoria desse trabalhador seja revista. Eu tenho uma revisão da aposentadoria, e o valor da aposentadoria pode aumentar. Porque quando ele se aposentou, foi utilizada uma média dos seus salários. Mas esse salário aumentou por conta do reconhecimento do adicional de periculosidade. Ora, natural, então, que ele possa rever o seu benefício, inserir e incluir dentro da sua aposentadoria todo esse adicional que ele ganhou na Justiça do Trabalho. E aí, retornamos a esse problema. O problema de dar validade à sentença trabalhista e ao processo trabalhista. O INSS, mais uma vez, vai exigir a cópia do processo. Vai desprezar o poder, o alcance da sentença trabalhista. E vai colocar em empecilhos. Nós só podemos aceitar esse processo trabalhista se trouxer a famosa prova material. Ora, sentença trabalhista, um pronunciamento do Estado juiz, a jurisdição, ela é una. Nós temos as divisões do judiciário e da jurisdição para bem atender o jurisdicionado. As pessoas, os cidadãos, aqueles que fazem parte da sociedade civil-politicamente organizada. Então, nós temos a Justiça do Trabalho. Uma justiça especializada, especializada na matéria, que vai cuidar das controvérsias oriundas do trabalho. E aqui também devemos realçar que a Justiça do Trabalho tem feito esse seu papel institucional, constitucional, de tutelar as controvérsias trabalhistas. Logo, uma questão totalmente interessante a ser estudada, que para nós é motivo de constantes debates. Mas vamos para a nossa primeira pergunta. Eu queria saber qual é a eficácia da decisão trabalhista no INSS. Pois bem, a eficácia da decisão trabalhista dentro do INSS, dentro do processo previdenciário, é uma eficácia infelizmente limitada, condicionada. Ela não é absoluta. A sentença trabalhista não é aceita de imediato, em sua essência. Mas a Previdência, o INSS, administrativamente, coloca empecilhos dentro de um pronunciamento judicial. Aqui o ponto desse tema. É lógico que, enquanto sentença, poderíamos pensar, já tem que produzir os seus efeitos e ser respeitada, contra quem quer que seja. Afinal, desrespeitar um comando judicial, nós temos problemas. Mas o INSS também não faz isso isoladamente. Ele tem as suas razões jurídicas, as suas justificativas. E aqui devemos confrontar o seu raciocínio, e colocarmos na balança, e tentarmos realizar uma compreensão jurídica, se o INSS está assim, correto, ou se está totalmente equivocado. Administrativamente, o INSS, ele aceita o teor da sentença trabalhista, desde que ela tenha uma prova material. Desde que ela traga consigo, dentro do processo trabalhista, de onde a sentença, ela é proveniente, uma prova material contemporânea do que ela reconheceu. Um exemplo bem prático, didático, vamos voltar para essa hipótese em que o trabalhador, ele entra na justiça para haver reconhecido 20 anos de trabalho. Trabalhou 20 anos sem anotação em carteira. Mas ele tem, durante esses 20 anos, alguns recibos, alguns contra-cheques, algumas fichas financeiras, algumas folhas salariais, devidamente anotada, com data da época. Logo, é essa a prova material que o INSS vai exigir para aceitar toda a sentença trabalhista. Ou será que assim é um pensamento correto? Será que nós não estamos aí com esse pensamento limitando o alcance de um poder da República? Será que a sentença trabalhista dentro da relação previdenciária não tem nenhum valor? Será que as provas obtidas dentro de um processo trabalhista também, além da documental, além dessa prova material, matéria, enfim, não possuem nenhum valor? Ora, sabemos que para chegar a uma sentença, eu tenho um confronto de teses. Eu tenho a tese inicial, tenho a tese contrária, o contraponto, e tenho a sentença. O juiz, ele sentencia, ele faz uma síntese do processo. Então, o juiz, ele decide qual foi a tese apresentada e aquela que foi provada. Ele põe na sua balança do julgamento aquele que conseguiu demonstrar a sua tese. E aqui nós temos as provas. Não existe uma prova maior ou melhor ou acima do que outra. As provas existentes no nosso direito, o estudo probatório, o direito probatório, é o estudo em sintonia, é o estudo em consonância, em harmonia. É errado pensar que uma prova pericial é mais importante que uma prova documental e vice-versa. É errado pensar que uma prova testemunhal vale mais do que uma inspeção judicial. É errado pensar que uma prova testemunhal vale mais do que um depoimento pessoal. O conjunto probatório, ele é todo harmonioso. E é importante que, nesse processo trabalhista, onde essa sentença saiu, nós temos a aplicação do Código de Processo Civil, quanto às modalidades probatórias, quanto ao direito probatório. É que a CLT, ela traz uma fonte supletiva, subsidiária, em que ela procura no processo civil algumas regras processuais que a CLT que o processo trabalhista objetivamente não tratou. É um exemplo claro do que nós temos dentro do processo trabalhista pelo artigo 769 da CLT. Artigo 769 da CLT. Onde o juiz trabalhista, aquele que vai pronunciar a sentença, proclamá-la, encerrar ali uma das fases do processo, ele vai, então, ter esse direito de, subsidiariamente, procurar no processo civil algumas regras processuais, sobretudo as probatórias. Lógico, essa exigência do INSS quanto à necessidade de apresentação de uma prova material, ou seja, um documento, demonstra para nós que ele cria ou ele criou uma superprova acima das demais. Sabemos que dentro de uma relação processual, o juiz pode ter o seu convencimento somente por uma prova, somente com testemunhas. Ele pode ter o seu convencimento somente com perícia. Ele pode ter o seu convencimento somente com depoimento pessoal das partes. ou também subsidiar o seu livre convencimento nas razões de decidir, princípio da persuasão racional, princípio constitucional e também conhecido dentro da teoria geral do processo. Ele pode subsidiar com uma inspeção judicial. Ele resolve ir no local do fato e averiguar o que está acontecendo ou o que está acontecendo. o juiz é livre para decidir desde que motivadamente. Então, o NSS tendo essa conduta de exigir uma prova material, nos parece que ele cria uma superprova. Ele produz uma superprova. Somente eu posso aceitar a sentença do juiz trabalhista se eu tiver um documento contemporâneo. E assim é feito porque a legislação federal traz essa dicção normativa, mas pouco interpretada, pouco compreendida. O artigo 55, parágrafo terceiro da lei 8.213 de 1991, a famosa lei de benefícios do NSS, traz essa exigência que para aceitar como tempo de serviço o processo trabalhista, somente será aceito mediante a apresentação de uma prova material. Assim é o texto da lei. Porém, ele precisa ter uma interpretação social, harmoniosa, não uma interpretação literal, restritiva, simplista, superficial. O texto vai dizer tempo de serviço e outras situações em que não há reconhecimento de tempo de serviço. Já citamos aqui o exemplo do adicional de periculosidade. Eu não tenho aqui o reconhecimento de tempo de trabalho, mas um adicional porque trabalhou em condição perigosa. E também aquele trabalho exercido em hora extra, a sobrejornada, além do tempo regulamentar, tempo legal, de 8 horas por dia, a regra geral da CLT. Ele trabalhava 10 horas por dia. Automaticamente, ele pode postular contra a empresa o recebimento dessas horas extras trabalhadas e não pagas. E se ele é aposentado e tem esse reconhecimento posterior à aposentadoria, ele pode pegar essa hora extra que a justiça do trabalho lhe reconheceu ir lá no NSS e fazer uma revisão da sua aposentadoria para incrementar nela toda essa hora extra reconhecida onde houve também o recolhimento previdenciário. Se a empresa recolheu a previdência em cima de adicional de periculosidade, adicional de salubridade, adicional de penosidade, em cima de uma outra categoria ou um benefício reconhecido, em cima também da hora extra. Enfim, e tem uma repercussão previdenciária, já que ela contribuiu em cima da hora extra, lógico que isso tem que ter uma repercussão dentro do processo previdenciário. E o trabalhador só tem condição de fazer isso quando ele leva o decisório trabalhista. De modo que aqui mais uma vez ele se depara com esse entrave o entrave administrativo mas calcado na legislação mal compreendida. A interpretação ela tem que ser harmoniosa, sociológica. O texto de lei ele não é e nem pode ser usado de forma restritiva, simplista, superficial. O texto vai dizer decisão judicial que reconhece tempo de serviço. Mas e tantas outras situações em que não há o reconhecimento de tempo de trabalho. Agora será que esse artigo ainda que exista ele encontra sintonia com o nosso direito? Será que dentro do universo probatório ele não é uma aberração jurídica? Será que no universo constitucional ele não é totalmente inconstitucional? Porque ele traz para o processo previdenciário uma superprova, uma prova absoluta acima das demais outras provas. Ora, só posso aceitar a sentença trabalhista se ela vier com alguns documentos. Mas e se essa sentença trabalhista ou o processo do trabalho ele foi resolvido definido somente com testemunhas? Poderíamos essa validade da sentença porque só veio com testemunhas? É evidente que não. O pronunciamento trabalhista a sentença do trabalho é uma sentença oficial. É uma sentença como qualquer outra qualquer. Como uma sentença previdenciária, civil, da vara da família, uma sentença indenizatória, também uma sentença fiscal, tributária, administrativa, enfim, uma sentença de tutela coletiva, tutela de direitos individuais, ela não pode ter essa condição sendo sentença. E é lógico que como um ato jurídico também que ela é, ela tem que produzir os seus efeitos, ela tem que irradiar pelo universo jurídico os seus efeitos. E hoje a justiça do trabalho tem a competência constitucional. O artigo 114 ele ampliou, ele está ampliado e nós temos dentro do artigo 114 uma amplitude da competência trabalhista. E nós temos mais também uma curiosidade peculiar que a sentença trabalhista hoje ela executa de ofício as contribuições previdenciárias não recolhidas. O artigo 114 também da Constituição Federal no seu inciso oitavo 114 inciso oitavo da Constituição Federal vai trazer essa possibilidade do juiz do trabalho executar ex ofício ou seja de ofício as contribuições previdenciárias não recolhidas pela empresa. De modo que nós temos aqui uma situação bem peculiar ou seja esse trabalhador vai justiça do trabalho e ganha o processo a empresa anota sua carteira e ainda recolhe a previdência desse reconhecimento o que vale dizer que o governo o INSS arrecadou essa contribuição mas na hora de conceder o benefício cria embaraços ora aquela frase conhecida ele quer o bônus mas não quer o ônus dentro de um relacionamento jurídico como um todo dentro da solidariedade condicional todos os participantes de um relacionamento sobretudo social possuem direitos e deveres tem bônus sim mas também tem os seus ônus uma empresa não pode pensar somente na atividade lucrativa não pode ali somente pensar e buscar o lucro ela tem as suas responsabilidades fiscais trabalhistas sociais é por isso que ela deve tutelar também aqueles deficientes enfim deve ampliar colocar dentro dos seus quadros aquelas pessoas com deficiência por conta de uma política de responsabilidade social que a empresa tem na sociedade mas vamos agora para nossa próxima pergunta gostaria de saber como o INSS tem aceito a sentença trabalhista como estamos aqui tratando né essa sentença trabalhista ela não tem sido objeto de um uso de uma aceitação 100% o INSS tem sim criado embaraços criado obstáculos ele tem sim colocado condições para reconhecer o poder de uma sentença trabalhista uma situação perigosa de se pensar uma situação que traz para nós uma ideia de insegurança jurídica porque não pode um mero ato administrativo anular um ato judicial ora mas o INSS não fez parte ali daquele processo trabalhista da fase cognitiva sim mas da fase de concretização do direito trabalhista reconhecido ele foi intimado ele teve ciência e mais do que isso a justiça do trabalho executa aquele empregador sucumbente da ação que não pagou a previdência do direito reconhecido na sentença de modo que na maioria das vezes o INSS ainda arrecadou recebeu judicialmente então nós não podemos ter uma ideia constitucional apenas para arrecadar apenas para receber uma estrutura para o pagamento de contribuições previdenciárias sem que isso tenha um reflexo dentro do processo previdenciário e dentro da insegurança jurídica devemos ainda pensar num outro detalhe ora ele vai à justiça do trabalho demora ali uma hipótese dois, três, quatro anos para ser o vencedor ganhou 20 anos fruto de um processo trabalhista ele leva esses 20 anos para o INSS e o INSS diz que não e aí ele partiu para uma nova briga com a previdência que pode demorar dois, três, quatro cinco, seis anos então ele tem aí uma passagem judicial primeiro pelo direito trabalhista e agora para buscar o seu direito previdenciário a sua justa aposentadoria que é um direito social que é um direito fundamental que atende o princípio da dignidade da pessoa humana que é um direito também do trabalhador afinal o artigo sétimo da constituição diz que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais um rol extensivo e lá nós temos a aposentadoria como também temos diversos outros artigos da constituição que falam que tratam da previdência o artigo 201 da constituição federal que vai falar do regime geral de previdência social o artigo 194 vai falar dessa ideia de seguridade social onde a previdência está inserida o artigo quinto o artigo sexto também o sétimo então nós temos um tratamento constitucional sublime especial sui gêneres para a previdência que não pode um ato administrativo interpretando a lei friamente denegar esse cidadão então terá que recorrer à justiça contra o NSS para fazer valer uma sentença a Travalis me parece e parece para a doutrina que isso fere a segurança jurídica em que pese o servidor ali usar o princípio da legalidade como ferramenta está na lei ele tem que obedecer ele é obrigado a obedecer um dos princípios do artigo 37 da Constituição Federal legalidade dentro da administração pública mas nós temos que ter cautela bom senso razoabilidade compreender o processo previdenciário administrativo como aquele que existe para ser a voz e a vez do trabalhador para ser o elo para ser o ponto de contato para tentar colocar em pé de igualdade o administrado e o administrador aqui uma das lições mais básicas do direito administrativo que o processo previdenciário administrativo ou o processo administrativo em si existe somente para favorecer existe se justifica para tutelar os direitos do administrado então quando esse aposentado ele chega lá no NSS e requer uma revisão com fruto de uma decisão trabalhista ele está travando ali um relacionamento administrativo logo o servidor deve sim tentar exaurir todo esse questionamento deve tentar mesurar e interpretar de uma maneira hierárquica um ato administrativo estaria acima de uma legislação federal quando falamos em sentença estamos falando de uma relação processual que a legislação diz que é lei federal quando falamos ainda de segurança jurídica estamos falando da constituição então aquele ato singular primeiro do servidor de questionar o alcance do processo trabalhista estaria em consonância com a hierarquia das normas entendemos que não como também boa parte da doutrina aliás seria um contrassenso seria um retrocesso seria como se colocássemos uma condição que não existe de eficácia da sentença trabalhista é bem verdade que a jurisprudência ela oscila quanto a exigência dessa prova material mas nós temos diversos entendimentos sobretudo da abalizada doutrina no sentido de que é possível sim com outras provas ter essa eficácia dentro do INSS e é interessante pontuarmos que tem uma questão até sumulada nós temos a súmula 31 da TN1 súmula 31 da TN1 turma nacional de uniformização é como se fosse aí um tribunal de pacificação das questões dentro do juizado especial federal essa súmula traz o seguinte conteúdo a anotação da CTPS decorrente de sentença trabalhista homologatória constitui início de prova material para fins previdenciários ora um mero acordo levado ao processo trabalhista ao juiz trabalhista devidamente homologado segundo a súmula é uma prova material então aqui nós temos uma situação pontual singular e a súmula diz que é prova material e aquelas testemunhas do processo trabalhista o seu conteúdo o seu depoimento isento à luz do contraditório e ampla defesa eu não posso dar confiabilidade e eficácia a esses pronunciamentos porque subsidiou as razões de decidido ou magistrado percebam que aqui senhoras e senhores nós temos aqui a criação de uma super prova acima das demais e dentro de um conceito restritivo da legislação a legislação pontualmente artigo 55 parágrafo terceiro da lei 8213 barra 91 ela informa a necessidade da prova material para decisões judiciais de comprovação de tempo de serviço e tantos outros aspectos em que eu tenho também um direito trabalhista reconhecido que necessariamente não está ligado a tempo de serviço afirmei aos senhores e senhoras o adicional de periculosidade mas poderia ser um adicional de insalubridade um adicional de penosidade que eu não vou discutir ali o trabalho em si a existência ou não dele mas o contato a exposição do trabalhador com determinados agentes agentes esses que determinado contato se for habitual ou permanente sem a devida proteção traz problemas na saúde desse trabalhador de maneira que outros aspectos também podem influir dentro do processo previdenciário assim não podemos ter a questão resolvida à luz do texto frio da lei e mais a legislação não é a única fonte do direito citei a súmula aqui da TN1 súmula que traz um conteúdo de jurisprudência ou seja um debate jurisprudencial jurisprudência é fonte do direito sabemos que a jurisprudência vem da práx jurídica da prática jurídica casos concretos que assemelhados francamente debatidos exaustivamente debatidos formam a jurisprudência que num determinado ápice tempo de consolidação viram súmulas ou verbetes súmulares assim essa súmula ela traz já um grande norte ela traz já uma outra ideia um ideário de que também outras provas ou outros elementos processuais podem e devem ser aceitos dentro do INSS sem falar da segurança jurídica que aqui já citamos sem falar de uma interpretação que deve ser harmoniosa sem falar também do conjunto probatório que é harmonioso à luz do processo civil brasileiro assim a sentença ela deve sim ter o seu alcance sobretudo de caracterizar aqui uma ofensa a um direito líquido e certo o cidadão tem um direito líquido e certo de acessar a jurisdição e ganha o processo trabalhista e lá na área administrativa previdenciária essa decisão trabalhista não é aceita ou é aceita condicionada aqui eu tenho uma lesão a um direito líquido e certo possível até mesmo ser solucionado dentro do rito do mandado de segurança lógico que essa problemática ela tem aí se instaurado no judiciário um assunto que continua trazendo grandes discussões é uma sentença que aplicamos totalmente condicionalmente de um lado eu tenho a legalidade da lei mas do outro lado eu tenho um conjunto de princípios valores interpretações acima do frio texto da lei assim devemos sim compreendê-la como um poder de sentença como uma sentença que produz os seus efeitos e de maneira sui gêneris o NSS ele fez parte desse processo trabalhista como aqui pontuamos segundo o artigo 114 da Constituição Federal a Justiça do Trabalho executa as contribuições previdenciárias ora então naqueles 20 anos se houve anotação em carteira se houve o pagamento dos créditos trabalhistas dos direitos trabalhistas como férias aviso prévio décimo terceiro mas esse mesmo empregador que perdeu a ação não pagou o NSS do direito reconhecido ele vai ser executado não pela previdência via execução fiscal mas ele vai ser executado ex ofício ou de ofício pelo juiz do trabalho o juiz do trabalho então verificando o não pagamento vai proceder com a atualização dos cálculos e iniciar uma atividade executiva contra a empresa assim o argumento de que o NSS não fez parte ou não faz parte não é um argumento muito razoável de se seguir até porque ele não pode somente querer o bônus e não arcar com o ônus eu não posso ter uma atividade estatal uma previdência que deve ser social olhando somente para critérios financeiros atuariais econômicos eu não posso que com uma política econômica pensar exclusivamente em restrição de direitos trabalhistas eu não posso também aqui de uma maneira fria e simplista de critérios quantitativos restringir o acesso a tutela em si do Estado quando falamos da previdência falamos da previdência social uma técnica do Estado para proteger os seus trabalhadores a previdência existe em favor dos trabalhadores a previdência recebe a contribuição previdenciária lógico ela não faz favor a ninguém ela tem o dever de dar o benefício cumpriu os requisitos legais o cidadão então ele pode ir lá à previdência e exigir o benefício ele completou 35 anos ele vai lá na INSS e postula o seu benefício a previdência não faz favores a previdência obrigatoriamente deve atender os seus abrigados sobretudo aqueles contribuintes que cumpriram os demais requisitos o exercício ao direito previdenciário é um exercício do cidadão ele vai aposentar se ele quiser ele não é obrigado a se aposentar dentro do regime geral diferentemente de outros regimes sobretudo o estatutário em que atingindo a idade de 70 anos automaticamente eu tenho essa aposentadoria como também outras situações lógico um tema um tanto quanto interessante para os nossos debates mas vamos para a nossa próxima pergunta essa questão é uma questão processual que deve ser analisada o INSS denegando a eficácia da sentença esse trabalhador ele pode sim questionar essa decisão esse ato administrativo ele pode se preferir em tentar um recurso administrativo ele pode ali tentar uma defesa administrativa e tentar exaurir as esferas administrativas como ele também pode de imediato recorrer à justiça defender a tese do mandado de segurança porque aqui nós temos um direito líquido e certo nós temos ali o direito de acesso à jurisdição trabalhista o pronunciamento um direito que é absoluto de acessar a jurisdição como um todo então percebam que aqui ele tem essa caminhada como ele também pode ingressar com uma ação ordinária contra o INSS e postular a tutela antecipada e aqui uma questão processual interessante nós temos a tutela antecipada do ponto em controverso artigo 273 parágrafo 6º do código de processo civil ele com base nesse ponto em controverso quer seja o conteúdo trabalhista ele tem todo o direito de entrar com essa ação ordinária postular a tutela antecipada e ali tentar de imediato já receber o seu benefício o que mais a justiça poderia discutir o que mais um juiz federal ou um juiz estadual dependendo da competência vai analisar se não dar validade ao conteúdo de outro juiz ou juiz do trabalho assim nós teremos que ter uma respeitabilidade das decisões eu vou ingressar com essa ação da justiça federal o juiz federal não vai poder questionar aquilo que o juiz do trabalho já assentou aqui nós entramos com a segurança jurídica de maneira de que é possível sim ingressar com ações seja ordinária ou mandar de segurança ou também tentar resolver isso administrativamente e argumentos não faltam para tanto lógico que há uma temática dentre várias outras excepcional para ser estudada vimos que a sentença trabalhista por si só ela tem que produzir seus efeitos por ser sentença verificamos também que a sentença trabalhista ela possui reflexos lá no processo dentro do INSS como reconhecimento de uma insalubridade periculosidade de uma hora extra de um tempo do trabalho verificamos também que dentro desse conjunto probatório que subsidiou o processo trabalhista nós não temos uma prova acima das demais nós não temos uma prova absoluta trabalhamos ainda e verificamos o enunciado da TNU que fala que um simples acordo homologado independente de prova material já serve como prova material dentro do INSS ou seja o conteúdo trabalhista de um simples acordo e verificamos também que essa atitude pode ser remediada repercutida na esfera judicial com o mandato de segurança com uma tutela antecipada enfim temos essa situação dentro dessa temática envolvente temos esse assunto ainda mal resolvido em termos de positividade da norma temos projetos para tentar melhorar esse parágrafo terceiro do artigo 55 é evidente que são temas como esse que produz a riqueza do direito previdenciário lógico que o assunto não se exaure aqui e cabe a nós todos os estudiosos operadores do direito realizarmos reflexões sobre essa temática assim nós temos esse tema como um tema atualíssimo como um tema espetacular para assuntos pesquisas a literatura jurídica previdenciada nós temos esse tema como um tema excepcional excepcional dentre tantos outros no direito previdenciário portanto gostaria desde já de agradecer pela atenção do senhor e pela atenção da senhora e convidá-lo para a próxima aula ainda dentro desse tema atualidades do direito previdenciário um grande abraço e até lá tem dúvida sobre o assunto é só mandar um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br você pode também estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br www.tvjus.br